Então o Fluminense está num processo, vocês sabem aqui, é tudo um pouco mais difícil, que a gente hoje concorre pelas vagas, pelo título, que não dá mais, que a gente até em um determinado momento foi sonhando com o título e pela vaga da Libertadores, com um time com orçamentos muito maiores que o Fluminense, mas muito maiores. A gente tem que fazer uma análise assim dessa expectativa do que você tem. E o dinheiro, num futebol que é do mundo capitalista, o dinheiro quase sempre faz muita diferença. A gente vai perdendo essa noção e acha que todo mundo está na mesma página, não está na mesma página. Um orçamento de 24 milhões, se a gente pensar, não pode comparar com um orçamento de 6. E o Fluminense a gente contrata por causa da história do Fluminense, o Fluminense é um gigante do futebol, enorme. Só que hoje o Fluminense tem uma folha de 6 e o Flamengo tem uma folha de 24, 25 e os outros. Então a gente tem que lutar muito para a gente fazer um trabalho muito diferente, com todo mundo muito empenhado, para a gente conseguir competir contra esses caras. Então nesse sentido, o Fluminense, racionalmente, é um time que merece ser enaltecido muito pela campanha que está fazendo. A gente tem ficado aí sonhando com o título, ou perto, ou assim, dentro da vaga da Libertadores, praticamente há muito tempo já que a gente está nessa fase aí, nesse grupo lá de cima. E aí, Ticolô, concorda e discorda? O que achou da declaração? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro. Saudações, Ticolô.